Olá pessoal, aqui quem fala é o André Sugai, e no vídeo extra de hoje eu estou trazendo para vocês o Mega Creator do Icons8, um site bem interessante, é um editor online aí, que vai ajudar bastante aí para quem precisa trabalhar com redes sociais. Eu deixei o Mega Creator aqui dentro da categoria Outros do Pest Downloads, e se vocês não conhecem ainda o Pest Downloads, é uma página que eu criei há 14 anos atrás lá dentro do Tutorais Photoshop para reunir links interessantes para quem trabalha com design, hoje a página já conta com mais de 700 links, tem bastante coisa aí para vocês conhecerem, se vocês quiserem conhecer tanto o Mega Creator do Icons8 quanto o Pest Downloads, os links estão aí na descrição do vídeo. Vou abrir aqui o Mega Creator para vocês conhecerem, assim que a gente entra eles já mostram aqui como que é o editor online, e já dou uma explicação bem rápida aí sobre tudo que vocês conseguem fazer, você escolhe um template aí, pode customizar e depois é só exportar, ou seja, é muito fácil de mexer. E aí aqui embaixo eles mostram todas as possibilidades, então você pode criar aí para o Stories do Instagram, pode criar posts para o Instagram também, para o Facebook, capa de Facebook, Twitter, tem material para o YouTube também, tanto capa quanto thumbnail, Pinterest, Product Hunt também, e aqui embaixo eles já deixam aqui o botão para você começar a usar aí gratuitamente, mas esse serviço aqui, se você clicar aqui em Pricing, você vai ver que existe aí uma modalidade de preço que é voltada aí mais para quem quer usar o Icons8 aí, então se você quiser ter acesso aí a ilustrações, ícones, fotos, então você pode comprar algum desses pacotes, mas se você não quiser, se você quiser só usar o editor lá com suas imagens, ou coisas que você já tenha, ou usar só o material que eles disponibilizam gratuitamente, você pode clicar aqui, ou Start Design, você pode ver aqui também como funciona clicando aqui, e tem aquele botãozinho lá embaixo que eu mostrei para vocês, estou descendo aqui de novo a página para mostrar, aqui ó, clicou aqui em Start Creating for Free, ele já manda você para o editor, então aqui ele já está dizendo o tamanho, é um tamanho customizado aí de 1200x1800, se você clicar aqui, ó, você tem todos os tamanhos de Stories para Instagram, Post, Facebook, então você não precisa se preocupar, é lógico que você pode criar um tamanho customizado aqui, aqui é o Zoom, né, para você dar um Zoom na área aqui de trabalho que você está utilizando, tem um botão de Share aqui, se você quiser compartilhar nas redes sociais, aqui você pode mudar a cor de background também, se você quiser, ó, se você não quiser branco, você pode deixar outra cor, e aqui do lado a gente tem um painel que tem um buscador de fotos, então você pode ou buscar aqui dizendo o que você quer, ou você pode ir aqui pelas categorias, né, então tem rostos aqui criados por inteligência artificial, então não são pessoas reais, tem objetos, modelos, aqui a gente também tem uma categoria de ilustrações, então se você quiser utilizar uma ilustração, tem muita coisa em 3D, tem ilustrações abstratas, então tem coisas muito interessantes aqui, a gente tem ícones também, backgrounds, a gente tem textos também, tipo, na parte de textos, o que eles estão oferecendo, na verdade, são fontes que você pode utilizar, e aí aqui embaixo a gente tem a categoria de uploads, que o upload você pode enviar a sua imagem, tem que ser uma imagem com até 20 megas, esse tamanho, gente, tem que ser uma imagem com até 20 megas, que é muito bem, e aqueles templates que eu mostrei anteriormente, se você quiser acessar, eu achei um pouco confuso isso, porque olhando aqui na interface você não acha os templates, mas se você clicar aqui nessas 3 barrinhas, Você tem acesso aqui a essas três opções E se você clicar aqui em dashboard Você clicou aqui, ele vai te levar para um dashboard Que aí sim ele vai mostrar os templates para vocês E aí se você quiser pegar algum template Você clica aqui em cima do template E aí dentro daquela categoria ali Você tem todas as opções possíveis Lá para Facebook, para YouTube Então aqui você está com o template E aí é só você começar a customizar É só clicar em cima Alterar os textos, alterar a imagem Fazer o que você quiser Então galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Tenham gostado do site Se vocês curtiram, por favor, deixe aquele joinha Comentem aí embaixo Isso ajuda demais o nosso canal a crescer E se você não estiver inscrito aqui no canal ainda Clica no botãozinho vermelho para se inscrever A gente tem vídeo todos os dias por aqui Então é isso aí, muito obrigado e até a próxima Valeu! Tchau! 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 Tchau!